Bem pessoal do BlogAlto, aqui é Fabiano Mazeu, estamos aqui na Riviera de São Lourenço e hoje viemos andar no Jeep Compass Flex, mas o carro a gente já falou nos outros vídeos, a gente já conversou bastante, o carro realmente mudou os parâmetros do setor, realmente veio para mexer no mercado com preços competitivos e na outra teste a gente andou no diesel, hoje a gente andou na versão nova com o motor Flex, que é o motor Tiger Shark, mas para falar do motor, vai especificar tudo para a gente, a gente vai falar mais uma vez com o Ricardo Dilser, construtor técnico da FCA Latina América. Ricardo, conta para a gente desse motor inédito que está chegando no Brasil. Inédito, foi uma plataforma completamente nova, um novo motor, uma nova fábrica e dois alicerces muito interessantes para compor o Tiger Shark que está hoje no Flex e não poderia ser diferente porque 70% das vendas do Compass vão ser baseadas nesse modelo flexível. Primeiro, a solidez do motor, não só a solidez do ponto de vista de manutenção, onde o cliente já sabe a manutenção programada, quanto ele vai pagar e tal e o motor aí projetado para 240 mil quilômetros, mas não só essa solidez do ponto de vista de manutenção, mas a solidez de funcionamento. Vira-briquim em aço forjado, você não vê isso em lugar nenhum. Bloco de alumínio super robusto, cabeçote completamente amparado nesse bloco. Então, assim, é um motor que por natureza, por ele ser completamente robusto, imagina uma caixa fechada de concreto, né? Ele emite pouquíssima vibração e pouquíssimo nível de ruído. Então, com pouca vibração, essa vibração não vai para o câmbio e do câmbio não vai para a carroceria. Porque nesse nível de automóvel, tem que procurar exatamente conforto, silêncio, tá? E depois a performance. A performance, a gente está falando de 166 cavalos com etanol, que no motor 2.0 é um resultado bem satisfatório. Mas o mais importante do que isso é que quase 90% do torque já está disponível a 2.000 giros. Então, olha só que bacana. Nós temos um motor completamente robusto, que faz pouco barulho, emite baixíssimo nível de vibração, onde o cliente vai estar usando ele perto ali de 2.000 giros, onde ele já tem quase 90% desse torque máximo, aliado ao câmbio automático de seis marchas. Então, a gente consegue ter baixo consumo, baixíssimo nível de vibração e de ruído, e você vai perceber isso na hora do test drive, o carro não faz barulho nenhum, e com câmbio de seis marchas, onde você consegue escalonar de uma maneira ampla todas essas faixas de rotação. Então, a gente consegue, através desse motor, ter um carro ainda mais confortável e ainda mais quieto do ponto de vista do índice de articulação, que é o melhor do segmento. O índice de articulação é aquela capacidade que nós temos de falar baixo dentro do carro, e conseguir escutar e conseguir ser entendido. Para você ter uma ideia, o índice de articulação nesse carro hoje é o melhor do segmento, e chega a ser, assim, 50% mais positivo do que na concorrência. Na concorrência, você tem que falar 50% mais alto, digamos assim, para ser compreendido dentro do carro. E no Compa, você pode falar baixinho, que o nível de compreensão é ótimo. Em cima dessa aí, só para entender, o que vocês consideram concorrentes desse carro? Na versão Flex, a gente está falando de UX35, nós estamos falando do Mitsubishi ASX, e a gente está falando de algumas categorias aí do CR-V também. Voltando ao motor, o motor é inédito no Brasil, mas é inédito também dentro da FCA, porque é a primeira versão do Tiger Shark Flex. Que mudanças vocês fizeram para esse motor, e isso foi feito aqui no Brasil? Foi feito no Brasil, a gente está falando de um desenvolvimento de aproximadamente 18 meses, de um motor global, da família Tiger Shark, e que a gente está trabalhando nele aí um pouco mais de um ano e meio, para tornar ele flexível. Não é tropicalizar o motor, é diferente, é flexibilizar o motor. Então, com isso, você tem muito trabalho internamente, com troca de pistão, com troca de bronzina, tanto no externo desse hardware, com troca da caixa da distribuição do combustível lá dentro, porque ele é flex e não tem um tanquinho da partida frio, então a gente aquece o combustível. Então, é um trabalho aí, onde o Brasil é especialista no motor flex no mundo, né? Então, todo esse trabalho de engenharia para flexibilizar esse motor foi confiado ao pessoal aqui da FCA Latam, exatamente no Brasil. Esse motor, ele é um misto de ciclo Otto, né? Ele tem um ciclo Miller, uma parte, isso tudo foi pensado para a economia. Para a economia de combustível. Em cargas parciais, quando o cliente está com meio pedal do acelerador... A maioria do tempo é isso, né? 90% do tempo é isso, né? Você atingiu aquela velocidade, 80, 90, 100 km por hora, 120, você vai tirar o pé do acelerador para manter a velocidade. Nesse ponto, o motor assume algumas particularidades do ciclo Miller e do ciclo Atchison, onde você atrasa todo o diagrama dos comandos de válvula, tá? Você aspira um pouco do gás de escape, que é um gás inerte, então você pode colocar menos combustível na câmara e você tem menor perda de bombeamento pela borboleta do acelerador, que continua aberta. Isso dá uma redução de consumo nessa faixa de aproximadamente 5%, que é um número bem satisfatório no dia de hoje, que a gente briga para ter 1%, 2%, né? Então, esse filtro da gente conseguir atrasar bastante o comando de válvulas e assumir essa particularidade do Atchison e do Miller, chega a dar 5% de economia de combustível. Vocês fizeram bastante trabalho, o motor foi muito bem desenvolvido. Esse motor não vai ficar só no compas. Para onde vai mais? É um motor global, uma família global. Hoje já atende, por exemplo, o Dodge Dart nos Estados Unidos, atende agora o compas aqui no Brasil e vai atender mais carros aí. É cedo para a gente falar, mas vai atender mais carros aí. Então, o Tiger Shark vai ser uma marca que chega para ficar no Brasil? Vai ser bem conhecida dos brasileiros, o Tiger Shark. Guardem esse nome, porque a gente vai falar bastante dele ainda. Rica, obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.